Mensagem para o dia melhor Hoje eu quero trazer alguns pensamentos para a vida Veja mais o lado positivo das pessoas Aprenda com os erros dos outros e principalmente Aprenda com os seus erros Conhece a ti mesmo Encare seus próprios defeitos E se esforce para mudar Isso é evolução Freie pensamentos ruins E aumente a quantidade de pensamentos bons É bom para você E age no inconsciente coletivo Tornando o mundo melhor Jogue fora as coisas ruins do passado E guarde as boas Aproveite ao máximo o presente Palavra que se revela no seu outro significado Pois é dado a você para ser usufruído Trace planos para o futuro Onde eu me encontro hoje Faça essa pergunta Onde eu quero estar daqui um ano Daqui três anos Daqui dez anos Faça metas Trabalhe para alcançá-las E mentalize que tudo é possível E seus projetos se realizarão O nosso destino É a gente quem faz Não se importe com as críticas contra você O que as pessoas pensam de ruim a seu respeito É problema delas Mesmo que para todas as pessoas Suas ideias pareçam ridículas Acredite nas suas próprias ideias Liberte-se da boiada E ganhe asas Grandes mentes discutem ideias Mentes medianas discutem eventos Mentes pequenas discutem a vida alheia Então tenha a mente aberta Para aceitar novas ideias E mesmo para mudar de opinião também A sociedade em que vivemos Prega o sucesso pessoal e o individualismo Quanto maior é a sua consciência Maior é a sua responsabilidade Por isso Faça alguma coisa boa Para quem você gosta E para o coletivo Só com consciência e ação Nós podemos melhorar A nós mesmos E o mundo em que vivemos Pense nisso Mensagem Mensagem para o dia melhor Muitos 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 Muitos